Olá queridos filhos e filhas, a espiritualidade é algo que nos encanta e nos traz resultados reais dentro de nossa vida. Hoje eu quero falar com você que está passando por problemas financeiros e sentimentais. Quero te ensinar um ritual tão simples e fácil que você vai poder fazer aí dentro de sua casa, ao ponto de mudar uma situação sentimental e mudar também uma situação financeira, que hoje lhe tira a paz e lhe traz tantas dores e dificuldades. Você vai precisar de um alguidar de barro, como este. Alguidar é uma vasilha de barro que você encontra em casa de umbanda. Aqui dentro você vai colocar água, água que você vai ferver, depois de fervida vai deixar esfriar e vai colocar aqui dentro, como eu fiz. Você vai pegar um pedaço de papel e vai descrever tudo aquilo que está lhe causando dor, tudo que está lhe roubando a paz. É o seu amor que hoje está distante, é a pessoa amada que se trata com indiferença, são situações financeiras que lhe roubam o sono. Descreva no papel, como eu fiz aqui. Pegue e coloque nesta vasilha de alguidar com água. Na sequência, derrame um pouco de mel aqui dentro. pedindo a Oxalá, que é o orixá da paz, a Obaluayê, que é o senhor da palha, o orixá que traz para a gente a evolução para que possamos descer e ao mesmo tempo finaliza todas as dores daquilo que nos faz sofrer e, em especial, também a um orixá chamado Nananguruque, que no sincretismo religioso é Santana, avó de Cristo, mãe de Maria. Você vai pedir, em especial, a esses três orixás. Oxalá está ao fundo, que é o senhor do branco, é o senhor da paz, é o congregador. Ele traz em si o poder de unir. Então, você que está distanciado da pessoa amada vai pedir a essas três forças. A Oxalá, para que haja congregação, união. A Nananguruque, para que a mente da pessoa amada seja direcionada por sabedoria, pois Nananguruque é símbolo de sabedoria nos panteões dos orixás. E Obaluayê, o senhor das finalizações das dores, dos problemas e o senhor da renovação, evolução. O melhor dia para fazer esse ritual é domingo, já que você vai trabalhar com mais de uma força dos orixás. Eu gosto, ao lado desse Alguidá, acender três velas brancas, uma para cada um dos três orixás. Ao final da queima das três velas brancas, você vai pegar tudo que aqui está e vai depositar ou em um gramado bem baixinho, ou em uma cachoeira, um rio, ou simplesmente aos pés de uma árvore. Se você não tiver como levar um campo de força como este, após a queima das três velas brancas que estará ao redor do Alguidá, você pode simplesmente jogar tudo que está aqui no lixo, pois já terá cumprido missão. Eu sou o pai Francisco Borges, hoje, aqui de São Luís do Maranhão, eu estou te ensinando um ritual simples e fácil para que você mude a sua sorte sentimental, financeira ou de qualquer outra situação que lhe tira hoje a sua paz. O meu consultório é em São Paulo, os meus telefones estão aqui embaixo e eu posso fazer para você uma consulta com Guzes, com Tarô e com Baralho Cigano e através deste atendimento, que pode ser pessoalmente, por telefone ou por Skype, eu saberei de fato o que está acontecendo com você e o que de verdade pode ser feito para te ajudar. Eu estou aqui em São Luís do Maranhão, pois eu vim fazer uma série de trabalhos espirituais nesta terra tão sagrada e, além disso, vou apresentar rituais para a comunidade local. Não deixe de me procurar. Os meus atendimentos, como falei, acontecem do jeito que você puder fazer, pessoalmente, por telefone ou por Skype. Após uma consulta como esta, se necessitar, eu posso fazer para você um trabalho espiritual com seriedade, porque a espiritualidade é algo sério e que realmente merece respeito. Fique com Deus, boa sorte, que Oxalá, Nananguruquê e Ovaluayê possa lhe convir de todas as bênçãos que você necessite. Muita xé e felicidades para você. Eu vou fazer um trabalho espiritual com as bênçãos que você não tem a ver. Eu vou fazer um trabalho espiritual com as bênçãos que você não tem a ver. Obrigado.